Música Mais um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira na cidade e segundo informações, o motociclista seguia pela Jaguaribe, sentido bairro Beira Rio, quando foi atingido pelo veículo Civic, que seguia pela Maceió, sentido bairro Jardim Tropical. Com o impacto, o motociclista foi lançado ao solo. Minutos depois, ele recebeu os primeiros atendimentos de uma unidade do corpo de bombeiros. Música O motociclista foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento com suspeita de traumatismo craniano. A motorista do carro aguardou no local até a chegada da polícia militar. Música Música